Nós vamos conversar agora no Opinião 2.0 com a Rafaela Cardoso sobre o Dia da Mulher Negra, que é comemorado no dia 25 de julho no Brasil. A Rafaela tem uma trajetória muito bonita, ela é ex-ferante, ex-garçonete. Como é que você chegou desse início de muita dificuldade até se tornar sócia das maiores empresas de consultoria de capital humano do mundo? Rafaela, boa tarde. Olá, obrigada pelo espaço, boa tarde a todos. Eu gosto sempre de falar que nada mais é do que assumir a parte brasileira aqui, que é sair de um mundo de dificuldade, mas enxergar oportunidade e aceitar as oportunidades também que me foram dadas ao longo da trajetória. Então, sem dúvida, muita resiliência, muita adaptabilidade, acho que uma questão de ser muito curiosa também, gostar de aprender com todo mundo que está perto de mim, fez eu poder alcançar aí esse cargo que eu ocupo hoje, né? Muito feliz na Audior Sburne, Edson. Você é bem novinha ainda, né? Para estar com essa maturidade toda, com essa visão espiritual da vida toda, não é? Sim, sim. Eu comecei muito jovem, na verdade, né? Pensando na trajetória de carreira até de um meio informal, eu venho de uma família de feirantes, né? Totalmente informal. Eu precisei começar a trabalhar com 15 anos de idade, na feira. Então, ali foi o primeiro lugar que eu ocupei um cargo de liderança, vamos dizer assim, né? Cuidando de uma barraca de banana, tendo que preocupar qual que é o valor, qual que era o capital, como que eu ia ter lucro, como que eu pagaria funcionário. E isso precisou desde aquele início de vida. Então, eu acho que eu comecei muito antes, né? Do que seria o comum. Mas eu aprendi muito, mesmo na informalidade, e aí depois eu só fiz uma formalização no ambiente corporativo, aprendendo muito mais, né? Com as pessoas que eu conheço e também com os meus pares aqui da Odiers. A Rafaela é formada em Relações Internacionais, também em Marketing Digital, e ela trabalha com recrutamento e seleção. No Dia da Mulher Negra, Rafaela, o que você pode falar para a gente sobre a dificuldade da mulher negra, a dificuldade da inserção no mercado de trabalho, como é que ela é vista no mercado de trabalho? Qual é a condição da mulher negra brasileira hoje? Porque hoje é dia da mulher negra, no Brasil é uma lei de 2014. É assim, como que funciona, né? Quando a gente pensa nas lutas que temos enfrentado, né? Primeiro lugar é falar sobre a equidade de gênero. Então, já tem sido discutido muito, né? E tem várias pesquisas da PwC, do próprio IBGE, mostrando o quanto que a gente tem falta de mulher em cargos de liderança. E aí, quando eu vou para esse estudo, né? Onde tem pouquíssimas mulheres, para qualquer um desses dois, mulher negra é zero, é nulo. Mas, apesar de ser uma triste realidade, eu gosto de colocar que é mais fácil a gente lidar com números do que com achismos, né? Então, partindo do princípio que tem pouco, hoje eu trago a boa notícia que é as coisas estão transformando, as empresas estão cada vez mais atentas a olharem para esses números e promover a equidade de gênero. E, principalmente, tem cada vez mais RHs falando sobre diversidade dentro desse ambiente. diferente. Diversidade não é só o que se escuta por aí. Diversidade é olhar o que eu tenho de comum e trazer aquilo que é diferente. Nesse caso, uma mulher. Nesse caso, uma mulher negra, né? Então, assim, tem muita dificuldade dessa inserção. É um grande susto, porque quando você olha para a quantidade da população mesmo, né? De mulheres é muito maior, é muito superior. E mais ainda quando eu penso em pessoas declaradas pretas e pardas no Brasil, né? Então, o que a gente tem feito agora é, basicamente, promover essas discussões junto com os RHs, que têm assumido muito essa pauta, né? Dentro com os presidentes das empresas, para poder promover essas discussões e fazer análise desses números. Quantos homens eu tenho no meu quadro? Quando eu penso em cargo de diretoria, quantos homens tem? Quantas mulheres são? E aí, dentro desse, quantos eu tenho de diversidade para poder abrir vagas afirmativas para mulheres e, mais ainda, para mulheres pretas? A solução para essa questão, ela é gradual, ela é lenta. Ela depende de uma política, de várias políticas públicas. Porque a gente tem, por exemplo, uma lei que garante que 30% das candidaturas de um partido são de mulheres, mas nós só temos, as mulheres são 53% das eleitoras, são maioria com 6% a mais que os homens, e a gente tem menos de 10% do Congresso, por exemplo, constituído por mulheres. A regra, na verdade, mulher, a solução tem de curto, médio e longo prazo. Então, assim, curto prazo, o que é curto prazo? É olhar para esses números agora, e tem vagas, de novo, que como eu mencionei, né, vagas, oportunidades de trabalho, que são abertas de forma afirmativa para mulheres e outras para mulheres, diversidade, quando a gente pensa da diversidade de etnia, né, da cor de pele mesmo, tá? Então, isso aqui é um ponto. Um outro ponto que a política privada também está abrindo é ensinar. Então, eu vou criar uma forma de ensinar, treinar e desenvolver as pessoas para ocuparem esses cargos a longo prazo. Porque, o que acontece, né, eu comecei contando da minha história, me foi dada uma oportunidade, mas ainda assim eu tenho o privilégio, eu tive o privilégio de tempo que os meus pais me proporcionaram ao me dar estudo, né? Tem muita gente, a grande população brasileira, ela não tem nem isso. Então, as empresas estão com essas iniciativas para fazer essa trajetória da pessoa no longo prazo. Além disso, tem algumas ações aí da própria política, no sentido de dar incentivo para essas empresas, para poder aumentar e abraçar a maior parte da população. Rafaela, é um prazer conversar com você no Dia da Mulher Negra. E se você, você tem boas novidades para a Mulher Negra nesse dia, para contar para a Mulher Negra, nossa telespectadora nesse dia? Eu acredito que é contar essa notícia. Então, a gente está de fato, as empresas estão sim olhando para isso. Se você for se candidatar a uma vaga, procura, né, nas diferentes plataformas aí da internet, vagas afirmativas. Isso tem sido uma prática e está sendo buscado mesmo pelas empresas. E, pasmem, existe dificuldade de achar a pessoa que se encaixa. O que mudou no processo de seleção? Antes, eu olhava para alguns critérios específicos. Uma formação acadêmica, de determinadas linhas de faculdade, formação, trajetória mesmo, né, trilha de carreira. E hoje, já não. Hoje, as empresas começam a priorizar determinados pontos para dar oportunidade para a mulher, né. A mulher que pagou pedágio quando ela acabou deixando aí o seu caminho profissional para poder olhar para casa, né. A mulher que não foi preterida porque teve uma pessoa, né, um homem, geralmente, que acabou ocupando esse cargo de coordenação mais cedo. Portanto, ele é promovido a gerente mais cedo e por aí vai. Então, agora, a gente está olhando para posições de liderança em cargos de diretoria. Então, a notícia é boa. É algo que ainda vai levar bastante tempo para poder mudar. Mas, começando no agora, a notícia é muito boa e a gente pode ir atrás também. Não é só esperar, né. A mulher tem que ir atrás. Rafaela, parabéns pela trajetória. Obrigado pela participação aqui no Opinião no Dia da Mulher Negra. E boa sorte. A gente espera que você venha participar outras vezes do Opinião com mais novidades interessantes para a mulher em geral e para a mulher negra em especial. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade.